Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos começar a entender alguns conceitos que a gente vai precisar para fazer o rig do personagem, muita gente estava me cobrando o rig do personagem, como que eu faço para animar ele e tudo mais, só que ao mesmo tempo muitos vieram com algumas dúvidas bem básicas, que seria meio complicado a pessoa entender a parte de rig sem entender alguns conceitos bem básicos, então eu decidi fazer esse vídeo explicando só os conceitos e no próximo vídeo nós já começamos a fazer o rig do personagem, beleza? Bem, para começar aqui eu vou criar um objeto qualquer aqui no viewport, vou criar um cubo mesmo, criar um cubo, e já esse cubo aqui com os valores exatos, vou falar valores retos, meu Deus, valores exatos, vou mudar a cor desse cubo aqui para facilitar a nossa visualização das coisas aqui, um cubinho verde, tá? Bem, eu vou copiar aqui esse cubo algumas vezes, aqui criei três cubos, vocês podem reparar que esses cubos aqui eles movem de maneira independente, eu posso colocar em qualquer lugar aqui da viewport que eu queira, rotacionar, escalar, só que, dado uma necessidade que eu tenha, eu quero que algum desses cubos, ou até mesmo os dois cubos, respeitem ou sigam os parâmetros que eu tenho desse primeiro cubo aqui, tá? Como eu faço isso? Para isso eu vou criar aqui um link, tá? De um objeto para outro, para isso eu venho nessa ferramenta aqui, eu select em link, seleciono o objeto que eu quero, e linco ele no objeto que eu desejo, né? Que eu quero, que ele respeite os parâmetros, né? Do objeto que eu estou para o objeto que eu quero, que eu vou, né? E fazendo isso, né? Vocês podem reparar que agora eu vou movimentar aqui o cubo, né? E o objeto que eu liguei nele vai simplesmente respeitar aqui a posição, a rotação, se eu escalar ele vai respeitar também o tamanho aqui, né? O scale, tá? Só que eu posso movimentar ou mover aqui o cubo da maneira que eu quiser, e o objeto que eu linkei fica livre para se movimentar ou se mover da maneira que eu achar melhor também, tá? Esse é um conceito de parent, né? Parentesco, né? Ou hierarquia. O que seria? O objeto pai, que seria esse primeiro cubo aqui, movimenta, né? Ou decide, né? Os parâmetros, né? Por assim dizer, do objeto filho, tá? Só que o objeto filho tem a mobilidade, né? Ou a característica de se mover independente do pai, certo? Isso é um conceito, assim, básico de hierarquia, tá? E caso eu queira que esse cubo aqui respeite também os parâmetros dessa brincadeira aqui que eu fiz, então eu ligo esse cubo do mesmo jeito que eu fiz aqui no primeiro, tá? E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai respeitar ou mover ou até mesmo escalar o cubo, né? Os três objetos de acordo com o primeiro. Só que se eu tenho uma determinada situação, que eu quero que este cubo, em vez de respeitar o primeiro, respeite os parâmetros aqui do segundo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, em vez de linkar o primeiro, esse terceiro cubo no primeiro, eu vou linkar o terceiro no segundo, tá? Pra isso, eu posso até deslinkar esse cubo aqui, ó, com um link, ou seja, eu posso agora movimentar aqui o outro cubo que ele não vai acontecer nada, só que eu vou linkar esse cubo no segundo cubo, né? O terceiro no segundo. Quando eu mexo o segundo, ó, o terceiro respeita, né? O terceiro vai seguir, certo? E quando eu mexo o primeiro cubo, os dois primeiros, os dois segundos, aliás, os dois outros cubos vão respeitar, né? Vão seguir ele. E tem uma coisa bem interessante desse sistema de hierarquia, deixa eu colocar aqui no eixo local, que é o seguinte, se eu rotacionar o primeiro com o sistema de hierarquia, opa, vou ter que mexer aqui no pivô do objeto, lógico, tem que ter o pivô aqui no centro, né, da hierarquia, no primeiro da hierarquia, se eu rotacionar eles, ó, lembrando que tem que estar aqui com esse objeto linkado aqui, ó, use pivô, centro, object, tá? E ele vai rotacionar isso aqui pra gente, ele vai rotacionar cada cubo de forma independente, mas mesmo que eu rotacione o primeiro cubo, né? Fica uma coisa bem legal. E eu posso mover aqui que ele não vai acontecer nada. Ou não deveria acontecer, né? Não, não vai acontecer. Tá? Isso é bem importante, bem interessante, caso nós vamos, sei lá, rotacionar o dedo de um personagem, né? Até mesmo a coluna de um personagem. Selecionamos todos os objetos, selecionamos... rotacionamos o primeiro, desculpem, e todos os outros, ó, vão obedecer. Isso aqui é bem interessante, caso a gente, sei lá, rotaciona o dedo, né? A coluna também, como eu disse, né? Ó, pra torcer a coluna de um personagem, rotacionar... Certo? Isso é o conceito básico de hierarquia. Sempre o objeto pai, filho, e no caso aqui nós temos um terceiro, seria, sei lá, o neto, né? Seria o avô, o filho, o avô, o pai e o filho, né? O avô, o pai e o neto. Por assim dizer, né? E assim, o último sempre vai respeitar o anterior a ele. Então, eu vou deletar aqui esses dois cubos. E agora eu vou começar a explicar aqui alguns conceitos de constraints, tá? Vou criar aqui um objeto qualquer, uma esfera. Constraint nada mais é que criar, assim, um sistema mais ou menos de hierarquia, só que eu consigo ter controle maior sobre alguns parâmetros específicos, tá? O que a gente vai estar trabalhando. Por exemplo, aqui eu criei uma esfera e o cubo. Eu vou aqui em Animation, Constraint. Vou selecionar a esfera, Animation, Constraint. E o primeiro Constraint que eu vou explicar aqui pra vocês é o Position Constraint. Vou selecionar a esfera, mesmo esquema. Seleciono o objeto, coloco no que eu quero que seja o pai dele, que vai dominar ele. Vai controlar melhor ele. Ele vai alinhar aqui o objeto, a esfera, a partir do eixo aqui do cubo, tá? Por isso que ele ficou aqui embaixo. E o que acontece? O Position Constraint, ele vai respeitar apenas a posição do objeto pai. Caso eu rotacione o objeto pai, o objeto que está controlando, ele não vai obedecer. Estou rotacionando o cubo, a esfera está aqui paradinha, tá? Não vai obedecer o cubo. Do mesmo jeito que eu posso rotacionar a esfera e o cubo vai ficar ali parado, independente. Só que eu não posso movimentar a esfera. Eu tento movimentar a esfera, o software não me permite. Só que se eu movimento o cubo, a esfera obedece, a esfera vem junto, né? E tem um outro parâmetro aqui, que é o KeepInitialOffset. Nossa, meu inglês está ótimo hoje. KeepInitialOffset. Que é o quê? Eu vou manter a posição inicial aqui da esfera e ela não vai alinhar aqui no cubo, tá? Não vai alinhar aqui no eixo do cubo. Assim, eu posso mover o cubo. Do mesmo jeito que eu estava fazendo, eu posso rotacionar o cubo aqui, a esfera vai ficar parada. Mas, a partir do momento que eu movo o cubo, ela vem, ela respeita a posição do cubo. Do mesmo jeito que eu posso rotacionar aqui a esfera, que o cubo vai ficar ali parado. Mas eu não consigo mover a esfera, né? O mesmo esquema. Bem, eu posso deletar esse Constrain aqui desses objetos, tá? Eu venho aqui, seleciono o objeto que eu adicionei, o Constrain, venho aqui em Motion. E aqui vai estar aqui os parâmetros, né? Do Position. E aqui o PositionConstrain. Eu não sei se dá para ver aqui, mas está PositionCom, que é de Constrain. E eu posso deletar esse parâmetro aqui. E aqui os objetos voltam a estar do jeito inicial aqui, sem o Constrain, tá? Bem, o segundo Constrain que eu iria falar para vocês aqui seria o... Nossa, eu até perdi aqui o Constrain. O OrientationConstrain. O dia que tem o Position, tem o Orientation. O que seria o Orientation? A mesma coisa que o Position move só a posição, tá? O Orientation move só a rotação. Ó, conforme eu rotaciono aqui o cubo, a esfera rotaciona também, ó. Porém, se eu movo o cubo, a esfera ficaria parada. Se eu tento rotacionar a esfera, a esfera não vai, ó. Mas se eu tento mover a esfera com Orientation, ela vai normalmente. Porque o que importa no Orientation é só a rotação, né? Um objeto fica com um parâmetro de rotação, um em cada outro. Tá? E o mesmo jeito, se eu quiser tirar aqui esse objeto, vou aqui em Motion, no objeto que está, delete. Certo. Um outro Constrain que a gente usa muito aqui nesse, quando a gente vai fazer Rig ou qualquer outra coisa, é o Link. O Link é mais usado, mas em animação, né? Mas tudo bem. Já aproveitando aqui o que estamos fazendo, explicando aqui, eu vou explicar todos eles para vocês. O Link funciona basicamente como esse link aqui do... que a gente tem, né? O link básico aqui do 3D Max. A gente consegue, com o objeto pai, movimentar aqui o objeto filho e rotacionar, até mesmo escalar. Tá? Só que o Link tem a possibilidade de eu, em qualquer momento aqui, né? Linkar ou deslinkar esse objeto. Tá? Como assim? Eu posso deslinkar esse objeto aqui com esse Link Constrain, só que depois que eu deslinquei, eu teria que relincar ele novamente. Tá? Aqui eu posso deslinkar esse objeto e linkar ele em outro, enquanto eu estiver fazendo uma animação, por exemplo. Eu vou fazer uma animação qualquer aqui com esse cubo. Vou marcar ele aqui, essa posição. Vou vir aqui no 40. Para vocês entenderem melhor como isso aqui funciona. Vou rotacionar ele aqui um pouco. 40. Coloquei no 39. 40. Aqui no... sei lá... 80. 80. Ele volta... para a posição inicial. Certo? Tá aqui, ó. Só que eu quero que... aqui no... 40, por exemplo, a esfera se deslinque do cubo, né? Ela se desvincule do cubo. Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos colocar aqui o Link Toward... Tirar aqui o... Auto Key, só para não dar merda aqui. O que a gente está fazendo. Link Toward... Ou seja, quando chegar aqui no 40, a esfera vai ficar linkada nos parâmetros do mundo, né? Aqui da viewport, né? E vai se deslincar do cubo, ó. E ela vai ficar paradinha aqui, linkada no mundo. Eu vou poder movimentar ela, ou rotacionar, fazer o que eu quiser com ela. Certo? Mas, supondo que eu quero que aqui no 60, ela se linke a outra coisa, até em outro objeto. Então, eu vou criar um outro objeto qualquer aqui. Eu vou criar um cilindro. Um cilindro aqui. Deixa eu até mudar essa cor dele aqui, que está com a cor bem parecida com a da viewport. E aqui no 60, eu vou criar uma animação para ele. Eu vou criar ele aqui parado. Aqui no 75, ele move para cima. Aqui no 85, ele move. E aqui no 85, ele rotaciona para cá. E eu quero que aqui no 60, essa esfera seja linkada nesse cilindro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em Motion. Você vai ficar com a esfera selecionada, né? Que o constante está na esfera. Colocar Add Link no cilindro. O que vai acontecer? Quando ela chegar aqui no 60, ela vai deslincar do cubo. Vai ficar ali parado um pouquinho. E quando chegar no 60, ela vai obedecer o cubo. O grande problema desse constante, por exemplo, se eu quero adicionar aqui o link toward de novo, eu acho que ele não respeita. Eu não posso adicionar vários links no mesmo objeto. Eu posso estar falando uma besteira muito... É, não vai. Vocês podem ver. Eu só posso adicionar um objeto, uma coisa de cada vez ali. Não, por incrível que pareça, foi. Acho que eu falei muita besteira. Desculpem, desculpem, perdão. No caso aqui, foi, tá, gente? Eu consigo adicionar várias vezes esse parâmetro aqui. É bem útil isso aqui. Por exemplo, eu quero fazer o personagem pegando uma espada. Daqui a pouco o personagem derruba a espada. Daqui a pouco o personagem pega a espada novamente. Daqui a pouco eu consigo usar com esse parâmetro aqui ele fazendo esse tipo de recurso. É bem interessante. Vou deletar esses objetos aqui. Vou deletar essa animação aqui. Vou explicar outro constraint para vocês. Qual que falta? Look at... Tem. Look at constraint é o seguinte. Tirar aqui o auto key. Criar aqui um objeto qualquer. Criar uma pirâmide. Vou alinhar ela melhor aqui. Próximo ao cubo. O look at funciona parecido com o orientation constraint. Que é baseado em rotação. Só que nós vamos rotacionar um objeto a partir da movimentação de outro. Parece meio confuso. Mas eu já vou mostrar para vocês como isso funciona. Por exemplo, eu vou adicionar aqui... Em vez de adicionar agora a pirâmide eu ia falar o triângulo. Na pirâmide eu vou adicionar aqui no cubo o look at constraint na pirâmide. O que acontece? Se eu movimentar a pirâmide o cubo rotaciona. Está vendo como isso aqui é bem interessante? Caso a gente queira, sei lá... colocar o olho do personagem fazer o personagem olhando em algum lugar ou até mesmo mover a cabeça do personagem para que ele olhe em algum determinado ponto do cenário da viewport. Isso é bem interessante. Ou até mesmo... Eu vou até criar uma animação aqui que isso é um... Nossa, mais básica aqui para vocês verem como isso funciona melhor. Por exemplo, eu quero que... o personagem olhe para aquela esfera lá. A esfera vai passar aqui na frente dele. Do personagem não. Do cubo, né? Não tem personagem nenhum aqui na cena. E eu quero que... a esfera... ele comece a olhar para a esfera quando ela estiver aqui mais ou menos no... adicionar no frame 40. Então, aqui no frame 40, como eu posso juntar um com o string no outro? Vou adicionar um link com o string da pirâmide na esfera. E foi meio infeliz isso aqui que eu fiz. Porque é um constrain por algum motivo aqui... não... ligou no outro. Bem... eu vou deixar esse constrain aqui. E aqui eu vou colocar link to word. como vocês podem ver, nem sempre os constrain funcionam da forma que a gente quer, né? vou deixar esse cubo aqui. Algum problema com esses keyframes aqui. Tá? Mas, basicamente, é isso. Eu consigo mover aqui, ó, o cubo enquanto o outro objeto rotaciona. vou tentar fazer esse negócio novamente. Vou criar aqui uma esfera. Vou animar aqui a esfera. Aqui no keyframe, aqui no senho, ela vai estar pra cá. Certo? A esfera passa aqui. Eu quero que, sei lá, aqui no 30, vamos ver, é porque o 3D Max, ele tem um certo problema com esses constrain aqui, né? Quero que... aqui ele esteja linkado no word. E aqui no 35, mais ou menos, eu linko ele na esfera. Ah, é. Era isso mesmo. O problema é que eu animei aqui com o auto key ligado, tá, gente? Desculpem a falha. No 3D Max, isso... eu animando esse tipo de constrain específico aqui, esse parâmetro específico do constrain não dá muito certo. Então, vai animar o link constrain, desabilita aqui o auto key. E basicamente é isso. Eu quero que aqui no 35 ele comece a seguir e olhe pra esfera. tá meio torto, tá, gente? Porque eu fiz aqui correndo. Mas basicamente é isso. Ainda tem aqui... ele tá isso aqui. Tem o attachment constrain, o path constrain e o surface constrain pra gente explicar aqui pra vocês, tá? O attachment constrain é o seguinte, eu vou criar uma outra esfera aqui. Vou voltar a timeline só pra evitar que dê algum problema aqui. Certo? E eu vou linkar aqui com o constrain attachment constrain a esfera no cubo. O que aconteceu aqui? Ele vai linkar a esfera eu não sei se tá aqui no eixo do cubo a partir mais ou menos aqui próximo do eixo do cubo ou próximo do da superfície do cubo aqui, né? E qual que é a vantagem desse tipo de constrain? É que eu consigo no caso aqui, linkar a partir de alguma face do cubo aqui, né? O ideal seria linkar isso aqui num plane, tá, gente? Mas no cubo também serve, vai. A gente consegue manipular a partir de alguns parâmetros. Aqui é a posição do objeto que vai ser controlado. como eu disse, o ideal mesmo seria colocar isso aqui num frame, ó. Aqui tem seis faces, não, seis não, tem mais faces aqui que ele entende, né? Mas eu consigo manipular esse objeto a partir desses parâmetros aqui, ó. E basicamente ele faz a mesma coisa que o link com os train faz, né? Consigo movimentar o cubo, rotacional eu não vou conseguir. E o objeto fica preso nele, ó. A partir de um parâmetro aqui específico dele, em alguma posição específica. Certo? Falta aqui o Surface Constring. Para o Surface Constring eu vou criar aqui uma esfera. Surface Constring ele é basicamente o que o Attachment faz, tá, gente? O que o Attachment faz em uma face específica do objeto basicamente e o Surface, deixa eu até criar um objeto bem menor aqui para vocês verem melhor. Eu vou alinhar aqui o eixo dele no centro. Por quê? porque o Surface Constring vai alinhar o eixo desse objeto filho, esse objeto que vai ser controlado a partir da superfície do objeto que está controlando. E ele tem mais ou menos os mesmos parâmetros que o Attachment Constring. a partir aqui do Position e do V Position eu consigo movimentar esse objeto a partir da superfície do outro. É um construção bem interessante também dependendo aqui do que você estiver fazendo. Certo? E esses parâmetros aqui são animáveis também. A gente pode animar eles aqui na timeline e fazer as animações bem legais. O último Constrain que eu tenho para explicar aqui é o PathConstrain. Para isso eu vou criar aqui um objeto mais simples eu posso criar até uma pirâmide aqui novamente. Alinhar ela aqui. O PathConstrain vou criar uma pirâmide um pouco mais reta aqui. Para a pirâmide não play. criar uma pirâmide aqui. Uma pirâmide para baixo eu já estou meio ruim nisso aqui hoje. Hoje eu estou meio ruim nisso aqui hoje. Estou até falando repetindo-me. Repetindo-me. Bem, o PathConstrain é o seguinte. Eu vou criar uma linha aqui qualquer que é um caminho. E o PathConstrain basicamente ele faz isso. Ele vai adicionar um caminho aqui para esse objeto um Path. Vou ver aqui em selecionar o objeto Animation Constrain PathConstrain e seleciona a linha aqui que eu criei. essa linha vai servir de caminho para ele. Se eu der um play aqui na timeline ele vai seguir esse caminho aqui nesse trecho que está ativo aqui na timeline. caso eu queira por exemplo que ele comece antes aqui quero que sei lá aqui no zero ele já tenha começado ele já tenha aqui no 35% que ele calcula por porcentagem ou seja quando ele chegar aqui mais ou menos no 60 ele já acabou o caminho e já vai começar novamente caso eu queira que isso aconteça. Posso tirar aqui a opção de loop ele vai chegar aqui no final da curva do caminho da curva sei lá e vai parar é um construção bem interessante isso para a gente também. Relative seria aí eu acho que seria a posição aqui do do objeto referente a curva da curva nossa meu Deus a linha meu Deus a linha eu estou confundindo a linha com o path é o path referente aqui é o path você vê que ele vai fazer aqui mais ou menos na borda ele vai tentar fazer mais ou menos na borda aqui da linha não ficou tão certo aqui por causa do objeto que a gente está trabalhando certo e o follow vai ser o seguinte vocês podem reparar aqui que o cubo ele vai na linha da mesma posição que ele estava ele não rotacionou para acompanhar aqui a forma da linha do path se eu adiciono o follow ele vai adicionando como se fosse um carrinho sobre um trilho também é um construção bem interessante para a gente caso a gente queira animar sei lá um carro vai seguir um determinado ponto de uma estrada ou até mesmo um avião seguindo eu já precisei fazer isso uma vez um aviãozinho que eu tive que animar para um trabalho e ele seguia um path é um construção bem útil para a gente certo então é isso no próximo vídeo nós já vamos começar a entender melhor os conceitos os conceitos não criar os esqueletos o esqueleto não o esqueleto do personagem e vamos utilizar esses conceitos que nós aprendemos aqui nesse vídeo para ir criando também alguns controladores e tudo mais para fazer o rig do personagem beleza então é isso eu espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um like para ajudar na divulgação e se não está no canal se inscreve aí um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo e aí Tchau.